Olá, tudo bem, turma do quinto ano? Bom, aqui quem fala é o professor Rafael Rubelo, professor de educação física. E o sentido desse vídeo é explicar, detalhar a atividade de vocês, que foi enviada pelo grupo do WhatsApp, e sanar as dúvidas que vocês tiverem. Porventura, é normal que tenham mais dúvidas, a gente vai conversando e se ajeitando. Mas o importante é que vocês consigam entender o que vocês estão escrevendo no caderno. Bom, eu estou aqui com o meu drive aberto, é onde eu coloco meus arquivos em nuvem. E aqui temos o matutino e o vespertino. Então, o conteúdo do quinto ano é igual tanto para o matutino e quanto para o vespertino. Então, não se preocupe em relação a isso. O conteúdo é o mesmo. Vou pegar qualquer um aqui. Eu vou abrir. Esse arquivo aqui, esse arquivo único, eu vou enviar para vocês pelo WhatsApp, pelo grupo de vocês. Bom, o primeiro tópico que temos aqui é a questão da matéria de vocês. Eu andei entregando alguns papeizinhos para vocês colarem no caderno. Então, esses papeizinhos eram para a gente permanecer aquele combinado em relação a explicar, simplesmente entregar o papel para vocês, vocês colarem no caderno. Eu explico que a gente consegue ter mais tempo na prática do que na teoria. Esse era o objetivo. Mas quem não tiver esse papelzinho para colar, que não foi entregue porque faltou, ou sei lá, por alguma razão, vocês terão que copiar esse conteúdo. Ou se não, se preferirem, pode estar imprimindo também. Não tem problema. Desde que o conteúdo esteja em dia. Então, são oito conteúdos. Desde o primeiro dia de aula até o dia 30 de março. Então, são oito vícios que eu vou fazer a partir desse período aqui. Avaliação diagnóstica foi o primeiro dia de aula. Não tem data no conteúdo, porque eu ministro aulas em outros quinto ano, e as datas, os dias que eu tenho aula com eles são diferentes. Então, eu deixei sem data para vocês colocarem depois. Depois eu envio a data. Mas é uma maneira de eu não ficar gravando vários vídeos. O vídeo com o quinto A, depois outro vídeo com o quinto B, outro vídeo com o quinto C. É uma maneira de eu encurtar o tempo que eu tenho aí. Bom, então aí temos aí, depois da avaliação diagnóstica, as regras do dominó. Tudo isso tem que estar no caderno de vocês. Então, vocês vão pegar esse material único, que eu vou enviar o link. Vão comparar o que vocês têm no caderno. Se vocês não tiverem esse material, esse conteúdo no caderno, é necessário copiar. Se vocês tiverem o que vocês têm, não precisa copiar. Só copia o que vocês não têm. Então, aqui a gente começou a questão da matéria, porque é um conteúdo que vem lá atrás. E depois a gente começa sobre as atividades que vocês vão fazer nesse espaço, nesse intervalo de 15 dias. Depois das regras do dominó, vem as confecções das damas. Depois as regras do jogo de dama. Depois o jogo da velha. O jogo do pontos e quadrados. Então, todo esse conteúdo aqui foi explicado em sala de aula e nós participamos. Nós fizemos isso na prática também. E tem que ser anexado no caderno. Regras do tênis de mesa. Um jogo de trilha. Isso daí, o tênis de mesa e trilha, vai ser a partir desse momento que nós estamos vivendo nessas aulas online. Eu coloquei ele aqui, para vocês entenderem que esse conteúdo também tem que estar no caderno. Mas vai estar lá também na atividade, lá embaixo, para vocês copiarem. O mesmo conteúdo. Jogo de trilha. E depois acabou. Bom, aí vamos para o cronograma. Eu vou dar um zoom aqui, para aumentar a fonte aqui. Fica mais fácil a compreensão aqui. Então, esse conteúdo é relacionado ao dia 23 de março, ao dia 6 de abril. Se vocês terminarem esse conteúdo antes desse prazo, antes do dia 6, não tem problema. Aí vocês vão partir para outra disciplina. Tem mais disciplina para vocês fazerem o conteúdo, a APC. E até então, até o dia 6, o 4, vocês não terão mais nada, nenhum conteúdo, nenhum material para fazer atividades de educação física. Só vão ter a partir do dia 6 de abril. E aí, espera-se que seja presencial essas aulas e a gente volta no nosso cotidiano. As dúvidas foram sanadas pelo WhatsApp, da sala, que é o grupo do WhatsApp, ou conversas privadas. Colocar as datas correspondentes aos dias programados no caderno, que isso é importantíssimo. Porque se você não colocar a data no caderno, ou não escrever nada no caderno, como você vai provar que você fez a atividade? Então, tem que ter um registro, tem que ter algo escrito no caderno, tem que ter uma data que você fez isso. Ou jogou um jogo eletrônico, que o professor se referiu-se, ou uma atividade de desenho, enfim, atividade prática. Tudo que você faz na educação física, nesse período de 15 dias, você tem que anotar no caderno. Deverão ser feitas as anotações no caderno, qualquer tipo de anotação, pode ser vídeo, pesquisa, desenho, atividades práticas, enfim, qualquer tipo de metodologia utilizada para a aprendizagem de vocês, vocês precisam estar anotando no caderno e datar. Algumas brincadeiras, atividades ou trabalho deverão ser enviadas para o professor. Então, aí, somente quando exigido no APC, somente se estiver exigido lá na atividade, tá? Eu vou mostrar algumas situações como essa. Os conteúdos serão cobrados, revisados e vistados antes da semana da prova mestral. Será anunciado pelo professor. Então, isso, esse visto no caderno já está previsto já no meu planejamento. Lá no diário de classe, no diário de bordo, tem essa informação. Então, fica perto lá da avaliação bimensal de vocês, no meio de abril para o final de abril. Então, é o momento que eu vou visitar os cadernos de vocês. Até então, vocês não precisam mandar material para mim, tá? Não precisa mandar foto, nem nada. A não ser que seja pedido, tá? Vocês estejam lá na atividade pedindo que vocês enviem um vídeo, por exemplo, da atividade, da brincadeira que vocês fizeram. Aí é diferente. No MAS, não tem essa necessidade, tá? O que nós vamos ter como feedback aí entre professor e aluno é explicações. Se você tiver alguma dificuldade, você entra em contato comigo, eu vou explicar esse tipo de situação. O caderno, eu tenho um planejamento que eu preciso ser seguido e será visto na data que está programada. Estou inteira à disposição, tá? Estou inteira à disposição. Como as aulas serão de forma online, nós vamos olhar aqui no cronograma os dias de aula de vocês. E eu peço que vocês sejam em contato a partir desses dias, desse turno de vocês. Quem tem aula de manhã, por exemplo, na sexta-feira de manhã, tá? Então, sexta-feira de manhã, em qualquer período das cinco aulas, vocês vão entrar em contato comigo, tá? Por mais que você tenha aula na primeira aula só, na segunda aula, enfim, tá? Vocês podem entrar em contato perante aquele período daquele turno, das sete e meia a meio-dia, né? São as cinco aulas daquele dia, naquela data, naquele dia da semana que você tem aula de educação física. Em relação à entrega do trabalho acadêmico, o estudante terá uma semana, ou seja, sete dias de prazo para entregar, a partir da data da atividade. Não será utilizado nenhum recurso ou plataforma ou aplicativo para a sala de aula até a segunda ordem da direção escolar. Então, vamos utilizar somente o aplicativo WhatsApp, para tirar dúvida. E o envio que vocês, se vocês precisarem enviar alguma coisa para mim, aí vocês podem decorrer qualquer tipo de tecnologia, tá? Mas eu, professor, só vou utilizar o aplicativo do WhatsApp. Bom, aqui temos dois links aqui embaixo, né? Esse link aqui, o primeiro, é sobre esse material único aqui, que é todo o material relacionado ao período dos 15 dias. E mais a matéria para ser copiada, né? No caderno. E esse outro link aqui é um aplicativo a ser baixado. Que esse aplicativo é para vocês lerem esse tipo de arquivo aqui, que eu estou lendo aqui para vocês, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele chama WPS Office, é uma opção, tá? É uma sugestão, vocês podem ter outros aí já baixados, aí não tem necessidade de baixar esse. Esse é interessante, que ele consegue ler arquivo do Word, arquivo do Docs, que é do Google, né? Arquivo PDF, bloco de notas, slide, que é o PowerPoint. E planilhas eletrônicas. Então, ele é um pacote Office. E não, não, é um arquivo que ocupa pouco espaço aí de armazenamento em seu aparelho celular. Aí tem o link, né? Para você baixar esse arquivo. Esse material eu vou enviar no grupo, tá? O link desse material junto com o link desse vídeo. Bom, então vamos aqui no cronograma, pessoal. Então, vocês podem perceber que eu estou um pouco atarefado, né? Todo dia eu tenho aula em alguma escola e eu não consigo atender vocês de ordem desordenada. Então, por isso, essa questão de atender vocês, especialmente no horário do turno de vocês. Se vocês têm aula no matutino, então vocês seriam nessa coluna aqui, né? Nessa, uma dessas colunas aqui. Aí depende do dia de aula. Por exemplo, o quinto ano, aí vocês vão lá olhar no nome da escola de vocês. Georgina. Então, temos aqui, vou diminuir o zoom aqui, ó. Temos Georgina na sexta-feira. Temos encontro na sexta-feira. Duas aulas com o quinto A. Duas aulas com o quinto A. Então, o quinto A, no caso, ele vai pegar, ele vai entrar em contato comigo, especialmente da sete-meia ao meio-dia da sexta-feira. Entendido? É claro que existem exceções, pessoal. Se porventura, o estudante não tiver internet o tempo todo e precisar conversar comigo, não perca tempo. Converse, manda mensagem, eu vou, de qualquer forma eu vou atender. Eu peço que vocês tentem ao máximo entender esse cronograma, porque senão é muita gente ao mesmo tempo. São mais de 200 alunos. E aí eu vou atrasar para atender uma aluna que às vezes é do período, é do turno dele. Você entendeu? Então, tem essa questão de ética aí, né? Aí, ó, Georgina. Aí, o quinto B. É numa quarta-feira. Quinto C também. E na sexta também. Então, o quinto B e o quinto C do vespertino, eles podem estar entrando em contato duas vezes por semana, né? Na quarta e na sexta-feira. Todo o período. Desde a uma até as cinco e meia da tarde. Tá, pessoal? Então, assim, tenta respeitar essa questão do horário aí. É claro que existem exceções. Eu vou estar atendendo vocês. Eu não vou deixar de atender vocês. Eu vou tirar dúvidas. Eu vou entrar em contato com vocês no privado. Para saber se vocês estão conseguindo fazer atividades. Se vocês entenderam, tá? Então, precisamos ter essa conversa aí. Mas, tenta respeitar ao máximo essa questão do horário. Agora, em questão das atividades, né? O APC. São atividades pedagógicas complementar. Essas atividades, vocês vão utilizar o caderno para isso. Sempre no caderno, tá? Então, vocês vão criar um portfólio. Que é como se fosse uma agenda, um diário de vocês, tá? E registrar tudo. Colocar a data que vocês estão fazendo. Não precisa ser a data que é a data da aula. Pode ser a data que vocês estão fazendo mesmo, tá? Vamos trabalhar um pouco com o realismo. E colocar qualquer tipo de informação. Produção de texto, resumo, relato, pesquisa. Leitura, desenhos, pintura, colagem, brincadeiras, atividades práticas, né? Jogos eletrônicos. Tudo. Tudo você registra no caderno. Porque é a maneira de eu avaliar vocês. As nossas aulas não são presenciais. São online. Então, se vocês não tiveram registro dessas informações, fica difícil avaliar vocês, tá? Então, se atendam muito a isso. A data e tudo. Tudo que vocês fazem sobre a metodologia da educação física. Sobre o conteúdo da educação física. Coloquem no caderno. Bom, essa parte aqui, ó. Esse trecho do conteúdo. Esse tópico da competência, metodologia, planejamento. Isso daqui é para coordenação e direção. Se preocupa depois só com o comando ao estudante. O comando é o que vocês vão fazer. O que o aluno tem que fazer. O que foi peço para o aluno fazer. O professor pediu para o aluno fazer. Então, vamos lá. Na aula do dia 27 de março. O aluno. Essa aula está marcada para esse dia. Você pode fazer antes, pode fazer depois. Vai da organização de vocês aí. Vocês têm a flexibilidade de trabalhar, de estudar online. Então, vocês têm um período da manhã, tarde e à noite para isso. Lembrando que dúvidas permaneça aquela questão do turno. Então, o comando ao estudante. Um. Aqui, ó. Copiar as regras simplificadas do jogo de tênis de mesa. Então, vocês vão copiar. Simplesmente copiar o que está escrito aqui. Esse conteúdo também está previsto lá em cima. Lá naquela matéria lá em cima. Aí, vocês escolhem onde vocês querem copiar. Lá, se eu não me engano, o texto está um pouquinho maior. Às vezes, fica mais fácil para ler. Então, vocês vão copiar esse conteúdo no caderno. Aí, depois, no dia 27 de março. Que é a nossa próxima aula. Seria a prática do tênis de mesa. Seria isso no planejamento. Porém, de forma online. Nesse período de 15 dias. Vocês vão fazer a seguinte situação. Vão assistir esse vídeo aqui. Do YouTube. O link está aqui. Depois, dois. Opinar e justificar a escolha da melhor jogada de tênis de mesa. Referenciada no vídeo acima. Tem uma posição de um top 10 aí. Então, nesse vídeo, ele mostra 10 lances. Os 10 melhores lances de tênis de mesa. Escolha um deles. Então, coloca lá. Tem o top 1, 2, 3, 4, até 10. Escolha um deles. E coloque no caderno. Que é a sua opinião. Que você mais gostou. E justifica essa escolha sua. 3. Através da loja de aplicativo Google Play. Que é o Play Store. Que é o mesmo que eu mostrei aqui para vocês. Aqui é pelo computador. Mas pelo celular. É o Play Store ou o Google Play. Que vocês tem aí. Baixe o aplicativo do jogo de tênis de mesa. Então, esse daqui é um link. Vocês podem clicar aqui e já ser direcionado ao próprio jogo. Já para ser baixado. 4. Entreviste os pais e faça todas as anotações de forma textual. De forma textual, pessoal. Vocês vão escrever um texto. Como se fosse um resumo. Como se fosse um diário de vocês. Sobre o jogo de tênis de mesa. Que é o ping pong. Algumas sugestões. Aí tem algumas sugestões aqui sobre como vocês vão escrever esse texto. Vocês podem aderir a essas sugestões. Podem acrescentar algumas. Da forma que vocês acharem mais importante para o aprendizado de vocês. Lembrem-se que isso tudo é questão de aprendizado. Para eu saber se vocês realmente aprendeu. A maneira de eu saber se vocês aprendeu. É vocês escrevendo. Quanto mais vocês escrevem. Mais eu vou ter essa convicção. A próxima aula é do dia 3 de abril. O comando ao estudante é. 1. Copiar a regra do jogo de trilha. A regra está aqui. Vocês vão copiar no caderno. 2. Procurem na internet. Como é um tabuleiro de jogo de trilha. Então vocês vão pesquisar. Vocês podem colocar por exemplo no Google. Um site de pesquisa. Ou outro. Cadê? Entre outros tantos. Sites de pesquisa. De mecanismo de pesquisa que existe na web. Digita jogo de trilha. E vai na aba imagens. Ele vai mostrar um desenho do jogo de trilha. Com esse desenho. Vocês vão desenhar o mesmo desenho no caderno de vocês. Numa folha inteira. Depois vocês vão recortar 9 círculos. E pintar na cor vermelha. E 9 na cor azul. Que são as peças do jogo de trilha. Jogue normalmente com os adversários. Respeitando as regras. Ao término. Primeiro. Então depois de vocês desenhar. Vocês pesquisou. Como é que desenha o jogo de trilha. Desenhou no caderno. Não esquece da data. Depois vocês recortou. As peças. E chama alguém para jogar. Pode ser qualquer pessoa. Que seja na casa de vocês. Qualquer pessoa. Depois de jogar. Vocês explicam a regra. A regra está aí em cima. A regra do jogo. Vocês podem pesquisar. Na internet. Ou no youtube. Se tiver outras dúvidas. Ou perguntar para mim também. O jogo é super fácil. E depois vocês vão jogar com o adversário. Terminou o jogo. Vocês vão colar. Essas peças. No caderno. No local. No círculo. Onde fica. As pecinhas. 3. Acesse o site. Para jogar trilha. E treinar com o computador. Percorrendo os níveis. Fácil. Médio. Difícil. Então aí temos 3 dificuldades. 3 tipos de níveis. Para vocês jogarem o jogo de trilha. Tem o link aí. Para vocês acessarem. Então acessa e joga. Com ou contra o computador. Como se fosse o robô. 4. Realize o desafio do jogo de trilha. No jogo. No modo online. Realizando partidas. Entre os usuários. Que também já. Está no jogo. A espera do adversário. Então vocês vão acessar. Esse aplicativo. Que é um jogo. Que é um jogo de trilha. Inclusive. É o mesmo desenvolvedor do Mega Jogos. E tem a opção. Lá do multiplayer. A opção de vocês jogarem online. Quando vocês clicarem. Há pouco tempo. Eles já vão. Eles vão. Abrir uma sala. Para vocês jogarem com outra pessoa. Uma pessoa. Que procurou. Algum adversário. Para jogar também. E vocês vão jogar contra eles. É uma sensação. Um pouco diferente. De jogar contra o computador. 5. Anotem no portfólio. Que é no caderno. De como foi a experiência. De jogar com outra pessoa. Que tiveram o mesmo interesse. Em jogar ao mesmo tempo. E o conhecimento. Adquirido através do jogo de trilha. Então tudo que vocês fazem. Todas as etapas. Passo a passo. Sempre anotem no caderno. Detalhe o máximo possível. Agora a aula número. A aula do dia 3 de abril. Comando ao estudante. Estudar todo o conteúdo no caderno. Neste momento. O estudante terá a seguinte matéria. E todas aquelas matérias. Que eu passei anteriormente. Vocês podem perceber. Está tudo aqui. Então vocês vão estudar todo esse conteúdo. Eu acredito que para vocês. Não é um conteúdo difícil. É um conteúdo. A maioria. A gente já. Estudou. Na teoria e na prática. O que nós não fizemos na prática. Vocês vão ter esse jogo. Eletrônica. Para vocês. Terem essa prática. Uma prática virtual. E se tiver dúvida. Também. Vocês podem entrar em contato. Então estudem. Que. Esse aí. É o conteúdo da nossa atividade. Avelativa. Que é a avaliação bimestral de vocês. Dois. Escolher uma das brincadeiras do caderno. Que são essas. Que vocês estão estudando. Para realizar em família. Então vocês vão escolher uma dessas brincadeiras. Para jogar em família. E acabou. São isso pessoal. Então esse é o conteúdo. Que vai ser ministrado. Nesse período de 15 dias. E espera-se. Que nós voltamos. Dia 6 de abril. E. Com a aula. Com a aula. Com a aula. E. Com a aula. E. Presencial. E se vocês tiverem alguma dúvida. Eu estarei à disposição. Com a aula. Esse conteúdo. Esse conteúdo aqui. Estratégia. Avaliação. Planejamento. Observação. E daqui para baixo. São conteúdos. É. Conteúdo relacionado a coordenação. E a direção da escola. Não se preocupe com isso. Então. O conteúdo de vocês. Sempre vão estar. Com o título. Comando ao estudante. Então. São poucas aulas. São. Cerca aí. Eu acho que mais ou menos. Umas 4 aulas. Mais ou menos. Né. Deixa eu confirmar. Aqui. Isso. São 4 aulas. Tá. Nesse período aqui. Dia 23. Dia 6. E. Se tiver alguma dúvida. Estarei à disposição. E. Eu estou aqui. Para ajudar vocês. Pessoal. Tanto presencial. Quanto. Online. Eu tenho esse dever. De ensinar a vocês. Da melhor forma possível. Se vocês não entenderam. De uma forma. Eu explico de outra forma. E a gente. Chega aí. Num domenominador. Comum. Para a gente. Ter esse aprendizado. Mais. Perpetuante. Então. Um forte abraço. E nós nos vemos. Em alguns dias.